Os cães da raça Pitbull são colocados no camburão da viatura da polícia militar. Eles não cometeram crime nenhum, pelo contrário, foram vítimas. Viviam em situação de abandono na casa de um traficante no setor Campinas, em Goiânia. Eles estavam numa varanda, que é um sobrado, e estava em estado de calamidade, local insalubre. Os cachorros estavam sem alimentação, sem água, tinham muitas fezes ali naquele local. Mas antes de chegar até o endereço onde os cachorros estavam presos, os policiais da Força Tática do 38º Batalhão encontraram dois jovens de 23 e 21 anos, numa região considerada ponto de venda de drogas. No bolso da calça de um deles tinha porções de crack. E ele confessou aos policiais que na casa em que vivia, tinha mais drogas. Crackling? Crackling. A equipa adentrou a residência onde foram localizadas mais drogas, balança de precisão, valores em espécie, objetos que foram trocados no pagamento da droga. Segundo a polícia, o jovem de 23 anos era monitorado por tornozeleira eletrônica. Já respondia pelo crime de tráfico, mas tirou o equipamento para manter a vida criminosa em segredo. Ele usava uma moto azul para atender os clientes e fazer as entregas das drogas. Ele foi preso por maus-tratos contra animais, tráfico de drogas e receptação, já que estava com um celular com registro de furto. Os animais foram levados para uma clínica veterinária para passar por avaliação médica e receber os cuidados necessários. Para passar por apetite o jornal de droga de significantança, o juvem de 21 anos,